E aí, problema para memorizar vocabulário quando você está estudando inglês? Problema também para memorizar expressões quando você está estudando inglês? Bom, tem uma notícia, você não é o único, você não está sozinho. Bem-vindos a mais um dos nossos 365 vídeos da Nostop com o teacher André Rosa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como memorizar vocabulário e expressões em inglês. Bem, se você pensa que memorizar expressões ou vocabulário é difícil, você tem que lembrar primeiramente de uma coisa. Nós também, como brasileiros, também muitas vezes estamos andando, esquecemos vocabulário, esquecemos expressões do dia a dia e isso é uma coisa muito normal. Está relacionado também um pouquinho a estresse, ao dia a dia, tempo de descanso. Agora, quando você está estudando uma nova língua, nós temos uma coisa muito importante, que é você não estar em contato com a língua 24 horas por dia. Diferente de algumas pessoas, quando elas moram em outro país, vão viver fora do país e daí elas estão em contato o dia inteiro, porque elas entram num café, assim como eu estou aqui hoje, e daí elas acabam tendo que usar o inglês no seu dia a dia e daí elas utilizam palavras, aprendem novas palavras que são geradas devido a elas estarem em situações desta forma. Então, é muito importante você saber disso. Sempre, sempre, a memorização é feita através do quê? De você estar situado em situações. Caso você não consiga se conectar a uma situação, não esteja viajando, para poder ter essa experiência de usar o inglês no dia a dia, o que você tem que fazer? Você tem que criar técnicas para você memorizar. Então, eu vou aqui passar para vocês algumas das técnicas que são muito importantes. A primeira delas é quantas vezes você tem que ver a mesma palavra. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é E aí, André, como eu faço para memorizar uma palavra que eu não vejo ela todo dia? Ah, então vamos lá. A primeira forma é como? Você vai pegar essa palavra e vai colocar ela dentro de uma plataforma ou dentro do seu caderno, depende da melhor forma que for para você. Numa lista, de alguma forma que você encontre com ela, tá? Que seja de fácil acesso. E daí você vai ter que se programar para quê? Para revisar essa lista todas as vezes ou todos os dias. E a cada dia você vai ter o prazer de você perceber que você conseguiu memorizar uma nova palavra ou três novas palavras ou quatro novas palavras, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais visível como você pode fazer. Então, você foi lá na aula de inglês ou você está fazendo o seu programa aí do seu aplicativo e daí você encontra uma palavra que você gostaria de memorizar porque você acha que vai ser muito importante para você. Vai lá no seu caderno ou no seu aplicativo ou num to do list, alguma coisa assim e escreve a palavra, tá? Vai lá, continua. Próxima palavra. Terceira palavra. Quarta palavra. Tá. Aquela palavra ali, no caderno, sozinha, ela não vai fazer o mínimo sentido para você. E aí vem a segunda dica. Agora você tem que começar a conectar ela a alguma coisa que faça você lembrar. As sensações. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiramente uma coisa bem simples, são objetos. Cadeira. Então, nós temos uma cadeira, né? E a gente usa a palavra chair. Vê, você, quando você começou a aprender inglês, você olha para esse objeto e a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em inglês é chair. Não é uma tradução. Cadeira. Como fala cadeira em inglês? Ah, é chair. Não. A primeira coisa que vem na sua cabeça é a imagem de uma chair. E isso ajuda você a ser muito mais rápido na memorização. Então, o que você vai lá e vai fazer? Pega a palavra chair, pega, faz um desenho dela e daí você vai estudar ela. Tá. Então, o primeiro fez o desenho, então você já fez um desenho rabisco mesmo. Ou pega uma foto, se for um aplicativo, vai lá no Google, pega uma imagem e coloca ali. A tradução. A tradução serve? Serve. Mas tome muito cuidado para não cair no método só da tradução. Eu sempre falo para os meus alunos, você até pode traduzir, só que tome cuidado para não cair, você virar um tradutor de frases. Porque daí você não vai ter fluência. E isso é uma coisa muito importante para quando você está falando em inglês, tá? Você tem que pensar em inglês. Assim como eu falei da cadeira, que você tem que ter uma imagem, a expressão tem que vir para você naturalmente. Então, essas são as três dicas que eu tenho para você memorizar. Primeiramente, vai, coloca no caderno e organiza isso. Segundo, vai lá e coloca uma figura nas que podem ser figuras, ou uma expressão. E agora, o terceiro e mais importante. Todo dia você vai lá, vai pegar essa lista, vai olhar. Então, nós temos aqui a palavra chair, nós temos o desenho, tampe o desenho, e daí a hora que você olhar para a palavra chair, você fala, Ah, é cadeira. Tira a mão. Se você acertou, passa para a próxima. Né? Posso já riscar? Se você tiver confiança que você aprendeu aquela palavra, já pode riscar aquela palavra. Riscar mesmo. Só passar uma caneta por cima, ou passar um... Se for num programa, passar uma linha em cima dela, para que você saiba que você já aprendeu ela. Amanhã, quando você voltar, você vai olhar para ela, mas só que você não vai estudar ela. Você vai indo para as próximas, as que você não marcou. E daí, a coisa mais importante. André, quantas vezes eu tenho que ver essa palavra? Para você memorizar uma palavra, normalmente, o mínimo, o mínimo, são três vezes. Isso mesmo. Você vai ter que ver essa palavra, no mínimo, três vezes, para poder memorizá-la. Tá ok? Então, essas são aqui as dicas de como você memorizar. Então, primeiramente, vamos lá novamente. Primeiro, Organize uma lista. Segunda, tenha referência, seja uma imagem, seja um exemplo. Use coisas do seu dia a dia, use expressões ou frases que lembrem coisas do seu dia a dia, sejam reais a você. Para de pegar, copiar, só os exemplos lá do dicionário. E, quarto, pega essa lista e todo dia vai lá, olha, e vai pegando essas palavras. Lembre-se, você tem que ver essas palavras três vezes, no mínimo, para você memorizar, tá? Então, essa foi a dica de hoje, de mais um dos nossos 365 vídeos com o teacher André Rosa. Tenho certeza que essa dica vai ser muito, mas muito importante para vocês, tá? Ah, lembrei mais uma coisa. Eu fiz um vídeo sobre o Cram, o aplicativo Cram. Ele também pode ser usado com fotos e exemplos também. Então, você também pode usar esse daí para usar como exemplo, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui com mais um dos nossos 365 vídeos na InSop com o teacher André Rosa. Espero que tenham curtido. Curtam aqui embaixo, comentem. Se vocês tiverem mais algumas ideias de como você memorizar aí o vocabulário, deixem os seus comentários aqui, suas dúvidas também. E, com certeza, eu vou fazer de tudo para poder fazer um vídeo especialmente para você. Tá ok? Pessoal, tenha um bom dia e vejo vocês amanhã. E aí e aí E aí E aí Se inscreva no canal.